Vou chamar aqui o pessoal aqui pra... Pra curtir aqui o rolê junto com a gente. Espera... Espera aí... Espera aí... Calma aí... Bora lá... Ah, esqueci de abrir o chat aqui... Espera aí pessoal... Esqueci de abrir o chat... Nossa, que vacilo... Que vacilo, hein... Que vacilo... Tá... Chat aberto... Hum... Outra coisa que já fazia um tempo que eu não fazia... Né? Como que a gente vai se considerar gamer... Se não tem luzes... Né? Então tem que ter um joguinho de luzes aqui meu brother... Olha aqui ó... Ó, ó, ó... Agora você vê... Agora você não vê... Agora você vê... Dá pra ver? Top... Bora jogar... Vamos lá... Sem delongas... Sem mais delongas... Jogaremos... E vamos continuar exatamente de onde a gente parou... Na... Acho que foi na sexta-feira... Então bora lá... Tem que ir escondidinho assim ó... Tem que ir escondidinho assim ó... Tem que ir escondidinho assim ó... Olha que angústia que dá jogar esse jogo... Não é? Tua! 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 Tem que ir escondidinho assim ó... Tua! 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 Não dá, então vamos seguir em frente. Nem dá para empurrar, caramba, então tem que fazer alguma coisa aqui, ó. Ah, empurrar dá sim. Opa! Olha lá, ó. Cê é doido, doido. Cê é 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 doido. Tem que me preparar para correr. Opa! Ai, mãe! Ah, me pegou! Ah, nada a ver mesmo! Caramba, velho! Ah, me pegou! Caramba, velho! Muita angústia isso aqui! Muita angústia! Já vai pegar ali, beleza! Agora é hora da gente ir pra cá! Beleza! A hora da gente ir pra cá! Opa! Estamos ligeiros agora! Tem que ficar ligeiro! Será que se eu correr ela vai ver? Espera aí! Caramba! Entra, miserável! Ae, doido! Tá! Aparentemente eu estou seguro aqui! Não tem uma lanterna! Não tem nada! Agora tem um martelo! Eu sempre esqueço das armadilhas! 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 Muitos eles! E aí, eu sempre esqueço das armadilhas! Há! Demanda três anos pra soltar esse negócio, meu! Ah! Três anos pra soltar esse negócio aí! Tá, vamos de novo Oxi, uma hora para, outra hora não para O que que tá acontecendo? Qual que é o certo? Aí, agora parou Ah! Olha onde que ele bateu, meu Deus do céu Tá, vamos ficar aqui Bateu aqui Oh, meu Deus Meu, não sei Ah, meu, ele demora três anos para soltar, velho Quer saber? Deixa quieto, vamos encarar os bichinhos Ah, meu Deus Meu Vamos fazer diferente Vem, doida, vem Oxi Vem, doidinha, vem Oxi, não vai vir não, é? Mais um Vem Tá, segue o fluxo então Será que tem outra armadilha por aqui? Ah, meu Acho que tem que dar uma avançada Peguei os esquemas Eles dão uma parada Peguei nada Caramba, velho É que você tem que bater no tempo certo Calminha, calminha Calminha Vamos lá Vamos lá, vamos lá A gente consegue Tome Tome Agora foi Será que tem uma armadilha aqui? Olha lá, o bichinho depressivo ali Ai Tome Tome Ó, tem uma madeira levantada aqui, ó Pode ser uma armadilha Ai Droga Eu previ aquela e não previ a outra Eu previ aquela e não previ a outra Ixi, ó Olha o que eles estão fazendo com a menina ali, ó Quem vem, quem vem Oxi Toma Toma Como que eu vou soltar isso? Ah, eu acho que dá pra quebrar com a marreta Vem aqui, colega Ih, quebrou Eu quero saber Aonde é que tá a Six Só quero saber disso Oxi Tem várias Certo Tā Tigo 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 Ixi, vai quebrar. Vai quebrar. Não quebrou. Será que tem alguma armadilha por aqui? Ar roupa em cima. Boa tarde. Caramba, Weine, é forte. Caramba, Weine, é forte, hein? Pense no meu forte. Ah, ganhei um troféu sem querer. Bem, tem uma chave aqui, tem um cadeado aqui, tem um cadeado aqui ó, preciso da chave. Então vamos lá. Não tem outro caminho a não ser esse. Cadê o pezinho? Opa, tem mais alguém aqui ó. Ó. Tá chamando a atenção. Tami. Me ajuda aí minha fé. Aquilo ali era um sapo. Ó, tem que ir tranquilinho aqui ó, pegar o martelo. Nossa, a menina é violenta hein. Caramba, a menina é violenta. Ela não tá normal. Aconteceu alguma coisa com ela. O que é que tá tocando esse piano? Ah, será que tem que fazer o pezinho aqui ó. Dá um pezinho aqui minha fé. Ah não. Só puxar a gaveta doido. Puxa 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 a gaveta doido. Acho que aqui tem que fazer pezinho ó. Isso é em todo jogo. Todo o jogo que você ver um muro, ou a beirada assim ó, branca. com a tinta, ou com o poeira, ou o que for, é porque pode subir. Ah, olha lá, olha quem está tocando o piano. Espela a toca. Paro de toca. Parou de tocar Pode andar Caramba, como que eu vou subir? Ah, vai ter que arrastar a cadeira Vai ter que arrastar o banco ali Toda vez que ela parar de tocar, você pode caminhar A CIDADE NO BRASIL Então, a gente vai sair A CIDADE NO BRASIL Fica na barra de tocar Fica na barra de tocar Fica na barra de tocar Você tem que parar de se mexer também É igual a Batatinha Frita Fica na barra de tocar 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 Ela vai parar de tocar para fazer anotações. Beleza. Agora é o nosso momento. Ai! Nossa! Ela está vindo! Vixe! Caramba! Que angústia! Corre meu filho! Quase! Quase que me pega! Uou! Quase! Quase! Então vamos embora! Vou daqui a pouco, Diegão! Só que eu vou entrar lá para umas 10, 10 e meia, 10 e 40... Achei interessante lá aqueles desafios do COD. Vou tentar fazer também. Bem, por aqui não dá para passar. Ah! Tem uma brecha aqui, olha! Tem uma brecha aqui! Tem uma brecha aqui. Tem uma brecha aqui para passar. Tem alguma coisa aqui para eu passar. eu tô filmando ela com uma brecha! Ah, eu tô chamando ela mas ela não vem. 26... Ah, eu acho que é 26 vezes que você chamou a menina. Ah, o caminho era por aqui, caramba O caminho era por aqui Opa, essa parte é da capa Um chapéu Não dá pra pegar E travou, travou o boneco aqui Ah, assim ele vai fechar Fechou Agora vai Lá vai Lá vai Lá vai Tá, tá muito quieto Tá muito quieto isso aqui Ó, um barco Vou levar o barco embora Tô nem vendo Não dá pra passar Eu não acredito Pega a capa aí, minha fé Peraí Peraí Não, não, peraí Quer dizer então Que esse jogo se passa antes Do Do primeiro Agora que a menina tá com capa Olha só que falta de sacanagem Aí, agora ela tá com a capa Então jovens Se esse acontece antes Vamos analisar Se esses eventos estão acontecendo Antes E no outro jogo Esse cabinha que a gente tá jogando Que é o mono Ele não aparece Então pode ter certeza que ele vai morrer nesse Ou ele vai morrer Pra tentar salvar a vida Da 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 Six Ele vai fazer alguma coisa Vamos lá Subir Vem aqui, minha fé Dá um pezinho Oxi Oxi Não entendi a lógica disso De lá Ele não conseguia puxar De lá ele não conseguia puxar Caramba, a Six Que está aí com a gente A não ser que essa não seja a Six Né O que eu duvido muito Ah, pode ser pior ainda Você viu que a Six Ela foi agressiva lá Com aquele Com aquele boneco Pode ser que ela mate ele Olha aí Eu criando teorias antes do jogo acabar Mais um troféu Bem, vai acontecer alguma coisa aqui Ó, tem um Cadeirante aqui Ó Mas vamos seguir o fluxo Eita A porta para o abismo Nossa, um monte de cama pendurada Não é só essa Será que tem que apertar alguma coisa aqui Se não tiver, já fiz Não é só essa Ainda bem que eu subi antes Ah, uma lanterna Caramba Agora tem uma lanterna Que que é isso aqui? É, muita angústia É, muita angústia Tá, segue o fluxo Opa Tem um rastro Que parece ser de sangue Tô seguindo aqui Não tem nada Não tem nada pra cá O que que foi isso? A minha não vai ajudar A minha não vai ajudar a empurrar Um refri Olha Olha só Olha só Será que pode ir Será que pode ir? Ah, eu tenho o poder De destruir as televisões Ah é, eu tenho o poder de destruir as televisões Ah é, eu tenho o poder de destruir as televisões Ok Max Payne Desmantelei a televisão Como diria o meu pai e minha mãe Desmantelou a televisão É, mas não achei mais nenhum Opa Eu não achei mais nenhum chapéu Oxi Interessante Duas caveirinhas Tá, vamos ver o que tem pra cá Ah, lembra que tinha um desenho de uma chave dentro de um urso? E por que que esse urso tá tremendo? É um pincher? Aqui tinha uma chave dentro de um urso Tinha um desenho lá pra trás Presta atenção, cara Opa, por que que ela pegou isso? Tem alguma coisa aqui em cima Ah, só foi falar de chapéu, né Ah, tem um chapéu de urso agora Ai Ai Ó, esse aqui tá fazendo barulho Vai ver, ó Tá aqui então Ah, entendi Ah, entendi Entendi, ó Coloca aqui, ó Você viu que tá fazendo barulho de chave? Ah, e dentro do negócio ali tem um machado Ah, interessante Olha lá, ó Tá vendo? A chave dentro do urso, ó Foi essa imagem que eu vi Quer dizer, foi a primeira coisa que eu vi Então Aqui tem um machado Tem um pedaço do machado Ali tem uma chave Vamos ver o que tem dentro desse daqui Esse tá pra pegar, é? Tá, vem aqui Ah, ela pegou o urso também Pegou não Tem alguma coisa também Dentro desse negócio aqui, ó Só que não dá pra quebrar Vamos ver o que tem dentro desse boneco aqui, ó Caramba, mas como que eu vou abrir? Tem um outro urso aqui Não, meu amigo Fica aqui Vai lá, meu filho Pega aí Faz alguma coisa Caramba Como que nós vamos fazer isso agora? Esse aqui não dá pra quebrar Não dá pra tomar dela também Tá, o que que a gente vai fazer agora? Não dá pra puxar a cadeira Tá, o bichinho também não sobe Tá, pelo jeito Não tem o que fazer aqui Tá, vamos levar o urso da chave então Uma hora a gente vai ter que usá-lo É, vamos de elevador É, vamos de elevador Ah, parece que é um incinerador Ah, parece que é um incinerador Aqui, ó É mesmo É um incinerador Ganhou um troféu Ganhou um troféu Aqui a chave Aqui é a chave Tamo de boa Aqui é tipo um necrotério Assim, né? Não tem o que é? Não tem o que é perdoa Não tem o que é ver Não tem o que é perdoa Não dá para subir, então bora voltar. Tá, deixa eu só ver um grupo do Discord aqui, jovens. Deixa eu ver como está o esquema aqui. Só um minuto. Deixa eu pegar um pouquinho d'água aqui. Olha papai, me alicô. Papai, me alicô. Papai, me alicô. Papai, me alicô. Papai. Papai, me alicô. 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 Tá, voltei. Não pode fazer live que o moleque começa a destruir a casa. Bem, ela deu o sinal aqui. Agora sim, agora a gente vai pegar a chave. Ou, pegar a chave, agora a gente vai ligar aqui os negócios. Tem que pegar os fusíveis. Três fusíveis. Tá, nós pegamos uma chave. A chave é pra abrir aqui, doido. Beleza. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui pra trás. Ah, tem um. Como é que tem aqui? Tipo o Ajin. Vocês já assistiram o Ajin? Se não assistiram, procurem que é legal. Acho que tem três temporadas, eu acho. Tem que dar pézinho. Tem que dar pézinho. O bicho tá vivo, meu Deus do céu. O que foi que eu peguei aqui? Bem, eu vou ter que seguir o Homo sozinho, sem A6. E a gente vai pegar as mulheres. Ninguém vai demogenação. É uma juí入a. É uma juíba. É uma juíba. Tessa jos� DNA é quaseken. É uma juíba que acontece. Tessa eg Sandra berpi. É uma juíba que está spokesperson. É uma juíba que está com um através do hereíba. É uma juíba, né? Ela vaiemia quand transformar? Nossa, o bicho quer me pegar Será que ele sobe? Ele sobe, meu Deus do céu Entra meu filho 3 anos para entrar Corre, pula Sobe A mãozinha sobe também A mão consegue vir? A mão, onde que está? Sobe Ai Olé Olé Nossa, a altura de... A mãozinha aqui Ah é? Pera aí Pera aí Vem mão, bate! Errou! Bate! Tami Errou! Tami Nossa, desviou, miserável Desviou Dessa vez não vai Tami Tami Já achei o primeiro fusível E como que eu vou levar agora? Ahn Doido Eu sabia que tinha alguma coisa nesse negócio rachado aqui O que que ela tá fazendo? O que que ela tá fazendo? Tami Beleza Agora eu tenho que achar outro fusível Ah, inteligente Inteligente, inteligente, peraí Por que que eu não consigo? Ah, tá Provavelmente alguém vai ter que ir lá pro outro lado Certo, então vamos procurar aqui Como que a gente faz pra ir pro outro lado Ah, pezinho Vixi, tem um boneco aqui Com certeza ele tá vivo Que é a próxima conta Ah, ele anda quando não tem... Aí, ó Estátua 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 Tem mais dois aqui Meu, eu vou tomar um susto Já tô vendo O que que tem pra cá? Ah, por aqui é o caminho Tá, então vamos ver o que tem aqui Não dá pra abrir Não dá pra abrir Foi mal, pessoal Fechei o chat Bora Bora, bora pra seguir o caminho Vixi, dois bichão Aqui, ó Três Quatro Um monte Ah, não Ah, eu apertei pra iluminar ele Mancada isso aí Mancada Tá Tá Tem dois que se mexe Tem dois que se mexe Tem dois que se mexe Que angústia Que angústia Ai Caramba Olha a cara de urso assustado Ninguém vem Ninguém vem Eu tenho uma luz E não tenho medo de usar Eu tenho uma lanterna E não tenho medo de usar Miséra Socorro, mãe Batatinha frita Batatinha frita Oh Três Ah, vacilei Ah, não pula Você é doido Doido O que que tem pra cá O que que tem pra cá Tem nada Tá, tem uns bonecos Que tá vivo Ah, meu filho Sobe Um queijo Ah, meu filho Que susto! Que susto, velho! Ai meu Deus do céu! Ai, não gosto disso! Ah, eu tava iluminando! Eu tava iluminando, velho! Que susto! Tá... Nossa, que susto de novo! Ah, não! Chegou muito perto! Que susto! Tá, vamos de novo! De novo, de novo, de novo! Caramba! Ai! Eu tenho uma lanterna e não tenho medo de usar! Eu tenho uma lanterna e não tenho medo de usar! Que susto de novo! Ah, ele demora 3 anos para subir, cara! Ai, 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 socorro mãe Ah, demorou 3 anos para subir Meu, eu estava iluminando Eu estava iluminando, cara Bem, no armário não dá para subir Porque eu tentei e ele não subiu Ai Ai, 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 ai Eu estava iluminando o cara Meu, eu estava iluminando o cara Para, para com isso Para, para, para de loucura Para, jogo, para Para com isso Vamos de novo, vamos de novo que a gente é valente Olé Ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Agora você subiu, né Caramba Sabonete 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 Vamos levar um Ah, é para bater aqui, ó Algum desses vai se mexer Certeza Não puxa Não puxa sozinho E empurrar Será que ele empurra? Não, tem que puxar de dois Tá, cadê minha coleguinha Não, não vai Eu quero saber Onde que está minha coleguinha Ah, tá Tem que apagar para ele ficar vivo Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Aí o bicho fica vivo Aí a gente acende a luz e sai correndo, mãe Não esperava por essa, né Mocinho Agora dá para empurrar o carrinho Cadeira de rodas Esse bicho vai estar vivo Eu quero apostar quanto? Oxe, eu estava iluminando, vocês viram? Será que esse é resistente à iluminação? Ai, eu estava iluminando ele Aí, eu estava iluminando ele O que é isso? Tchau, tchau. Nossa, já está iluminando, mas não vai, não vai, não vai, não vai. Ah, tá, joga a bola pra menina. Ela vai, puxa a bola. Mas pra que ela quer uma bola? Não vai, nem adianta. A cadeira está colada. Eu acho que a luz vai apagar e os bichos que estão ali vão se soltar. Quer apostar quanto? Segura aí, minha fé. Vou ficar aqui preparado já. Já temos os dois fusíveis. Temos dois fusíveis já. Esse, pega aí, minha fé. Aê, caramba. Caramba, velho. Agiu de sabedoria agora. Agora conecta aqui. Beleza. Espera aí que o celular está descarregado. Certo. Esses bichos vão se levantar. Quer apostar quanto? O celular está descarregado. Ah, é a mãozinha! Ah, me pegou de primeira Pera aí que o moleque não está achando o carregador Muito obrigado! Final feliz Escrita Deixa aqui, depois o papai guarda Vai lá lavar a louça, vai! Que má situação Sua liberdade Está quase no fim Domado está o leão Tá, aqui tem uma mãozinha Aí você tem que pegar aqui Errei 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 Por quê? Por quê? Por quê? De novo, vamos de novo Arrebento está aqui Venha Toma Toma Vai abrindo aí Toma Vai abrindo aí Nossa, esse chapéu de urso aqui está me incomodando Pera aí, deixa eu tirar ele Vou usar esse aqui Vem Vem Qual que vai ser a primeira mão que vai levar um... Toma E... Toma Errou 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 Tome Que vai ser a próxima Duas mãos Errou Tome 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 Vai minha filha, arranca esse negócio aí Ai Oxi Tome Vai minha filha, arranca esse negócio aí Itami Itami Ae Errou É É uma mentira da gota serena, não é não? Vai rapaz 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 Ae 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 Errou Toma Ah, vai mentir Tome Vem minha filha, arranca aqui os negócios, vai Errou Tome Ah não Errou 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 Cadê a outra mão? Errou Ah, arrancou duas e não consegue arrancar essa Ok Te perdoe Opa Essas máscaras aqui, jovens O que que é isso? É um ogro? O que que é isso? É um ogro? Nossa, é um gordão Não sei se era pra ir Tarde demais, já fui Ah Um Vamos ver Um 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 E a angústia, como que está? Quando abrir vai fazer barulho Ah, tem que ir lá pegar o brinquedo Tem que pegar um dos brinquedos para atacar lá Ah, meu Deus do céu, que angústia! Ah, meu Deus do céu, que angústia! Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Angústia! Ah, meu Deus do céu 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 Vou ter que subir. Ah, vai mentir, velho. Ah, a outra pulou de uma vez. Bem, tem que achar um fusível para colocar aqui. Onde o fusível está? Ah, vai mentir. Olha, tem que desligar ali. Ah, acho que quando desligar, o cabinha vem para cá ver o que está acontecendo. Ah, vai mentir, esconde. Ah, vai mentir. 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 Ah, o bicho está vindo. Ah, vai mentir. Nem precisava passar por ali, mas tudo bem. Ah, o bicho já veio direto. Vamos ter que correr. Vamos lá! Correndo hard aqui! Caramba que angústia, meu Deus do céu! Ai! O bicho está vindo ai, corre doido! Ai! Caramba, ele está morrendo! Vamos de novo! Vamos! Olha o bicho ai, corre doido! Caramba! Vamos de novo! Pois... Você não está conseguindo correr mais? É isso? Moleque! Mano, o que esse moleque tem? Ah, eu estou apertando para correr, desliza Mas está um pouco mais longe A gente vai procurando me Não, não, não Não, não Não, não 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 Vixe, sem saída, sem saída. Ataca fogo. Vai queimar a miserável. A menina lá esquentando a mão ainda. Rapaz. Rapaz. Dá um pezinho aqui, mãe. Caramba, fiquei angustiado agora. Acho que por hoje chega, né, jovens? Hospitalizado. Hospitalizado. Bem, por hoje chega, né? Já deu por hoje. Muitas emoções. Ainda estou me recompondo ainda. Mas tudo bem. Por hoje é só, pessoal. Valeu aí quem assistiu. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Até a próxima.